Galerinha, mais um novo jogo no canal, Shellfiling. Comecei a jogar ele agora há pouco tempo, antes de uma jogabilidade vente com ele, mas o jogo é da hora. Vamos lá, deixa o like, compartilha e é nóis, vamos que vamos. Solta a brinheta aí, compadre. Primeiro eu dei uns treinos aqui, porque eu não conheci o jogo, mas de antemão galera, estou gostando, é o Shellfire, mas em português é Bombardeiro ou o Fogo de Artilharia. Eu dei uma pesquisada aqui no Google, né? Não vamos, não vamos, mas estou gostando dele, galera, jogo do caramba. E eu estou gostando, estou gostando. Eu, a última partida que eu fiz agora, eu fiz 20 kills, mas eu não sei se o decorrer do jogo possa surgir mais, né? Mas assim, eu estou gostando dele, ele é bem, jogabilidade boa e a intenção é ir para o meio, proteger o meio e atacar os inimigos a todo custo. Então, vamos mais uma partida, os mapas são aleatórios, eu não sei, eu não conheço muito o meu jogo, mas estamos jogando aí, né? Vamos lá. Vamos lá. Agora já ficou mais difícil, galera. Mas matei um já. Vamos lá, vamos lá, eu vou atrás dele. Corremos, eu vou atrás dele. Levei um tiro aí. Vamos lá. Matou, 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 matou. Vamos lá, estou com um pouco lá. Não vou acertar a morar aqui, não. Vamos lá. Vamos por aqui. Ae, está morrendo, galera. Primeira morte, primeira morte. Matei um. Quer dizer, não matei nenhum. Morri um e ajudei um. Vamos lá. Estão tomando meio já. Estão com quatro por cento. Mas a gente vai retomar aqui dele. Outro. 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 Agora eu protegi a meia, pede e tolhou, meu Deus, e ó que as vezes você não sabe como tá atirando. Aqui é muita gente junto, então você não sabe quando você tá atirando um amigo ou um inimigo. Não tem fogo amigo, não tem fogo amigo. Tô aqui no canto. Tô aqui no canto, galera. Tô aqui no canto. 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 A gente... TRIPLE KILL OVERTIME VAMOS SEGURAR VAMOS SEGURAR GANHAMOS GALERA TRIPLE KILL TRIPLE KILL TRIPLE KILL BILEZA UNUSSE É tudo no começo aqui galera Tudo no começo Mais uma vez galera Compartilha, deixa o like Se inscreve no canal Que vamos que vamos Acredito que esse jogo Vocês vão me ajudar muito Eu não sei nem o meio Estou na base minha vida Totalmente Eu não sei nem o que eu fui galera Sei que eu voei Morri Matei um e morri um O personagem Você não pode fazer também 100% Do mesmo modo galera Eu estou com 100% agora Então O que que é? O que é ele? Tchau, tchau. Isso é meu. Beleza. Morri, ó. Vai com nós. O RPG está feio, viu? O que? 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 Poxa vai perder feia Perdemos É galera, eu perdi um minuto Nós perdemos É isso aí galera Se vocês gostaram Deixa o like Compartilha E é nós Vamos que vamos O que é o que é? A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, pass, man. I'm pretty slow. I'm pretty slow. Let's lock this up to you. Overtime. Random. Oh, much better. Does I kill you? Makes you stronger. Victory. Come on, boy. Come on. Galerinha, até a próxima. Deixa o like no canal. Se gostou, compartilha. E vamos que vamos. 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 Vamos.